Com a sabedoria, com a unção que quebra o jugo, com a palavra de conhecimento, meu Deus, de revelação. Nós oramos, Espírito Santo, para que o nosso coração seja como uma terra seca, ou seja como uma lenha, meu Deus, que o fogo possa queimar. E a Tua palavra venha a ser como água para a terra seca, e a Tua palavra venha a ser como fogo para a lenha. Nós estamos aqui, Jesus. Usa a vida da Tua filha. Em nome de Jesus, amém. Amém? A paz do Senhor e a igreja. Glória a Deus que nós já estamos nesse lugar. E como o pastor disse, existe uma nuvem de glória sobre esse lugar. A presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, ela é real nesse lugar. Esse é o mês que foi escolhido. Já estava nos planos de Deus, para ser um mês, né? Que o Espírito de Deus ia ser derramado sobre a igreja. Uma semana, um mês, que a gente tem aprendido a cada dia, a cada culto, a cada encontro, em cada célula, sobre o Espírito Santo de Deus. Esse consolador, esse ajudador, essa pessoa que é o Espírito Santo, essa terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus também. A gente tem aprendido que o Espírito Santo é uma pessoa e ele tem sentimentos e ele tem vontade. Ele está conosco. Ele foi enviado para nos ensinar, como o missionário Sandro ministrou domingo nesse lugar, as funções do Espírito Santo. Que é de nos guiar, de nos ensinar, de testificar com o nosso Espírito e dizer que nós somos filhos de Deus. Aleluia! E todo esse tempo, todo esse mês, a festa de Pentecorte, o Espírito Santo tem derramado da porção dele sobre a nossa vida. E quando você vem para um culto desse, numa quarta-feira, culto da família, isso quer dizer que você prioriza a sua família. Mesmo muitas famílias não estando como tem que estar, mesmo a família não sendo ainda o projeto de verdade como Deus criou, mas a nossa vontade é que seja. Por isso nós estamos nesse lugar, se submetendo a cada dia ao ensino da palavra, para que a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, o nosso esposo, a nossa esposa, eles sejam guiados pelo Espírito de Deus. E hoje a gente vai falar do Espírito Santo na reconstrução da família. Quando ele fala em reconstrução, reconstruir é algo que foi quebrado, não é? É algo que foi quebrado, então a gente vai reconstruir e a gente vai aprender a reconstruir de uma forma certa agora. Porque se quebrou é porque não estava certa, não estava correta. Muitas famílias hoje, eles não estão cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para uma família. A palavra de Deus diz que Deus criou esse projeto tão lindo e maravilhoso. Um projeto que nasceu para o quê? Para dar certo. Um projeto que não é um projeto falido. A família não é um projeto família. Mesmo hoje a sociedade falando tantas coisas ao contrário da família, invertendo coisas, pervertendo o que é família de verdade. Mas nós sabemos, no fundo, que o melhor que foi a criação de Deus é a família. O homem, a mulher, os filhos. Isso é uma família perfeita. Isso é o projeto de Deus. E eu quero que você declare nessa noite, a minha família é projeto de Deus. E ela nasceu para dar certo. E ela vai dar certo. Porque Deus está no controle. Aleluia! Essa é a vontade de Deus, amado. A família... Eu tenho duas filhas. Não com meu esposo atual. Por quê? Porque o meu primeiro casamento não foi. Eu não conhecia Deus. Eu não tinha Deus. Eu não tinha nenhum tipo de relacionamento com Deus. O que eu quero dizer com isso? Que muitas famílias estão sendo construídas assim, dessa forma. E quando a gente não tem Deus, é destruída a família. O diabo, ele entra, porque você não está consolidado na presença de Deus. E eu louvo a Deus hoje pelas minhas filhas. Porque elas não experimentaram do mundo. Uma tem 21, a outra tem 22 anos. Elas moram com o pai. Mas elas não foram pessoas meninas. Como hoje a gente vê as famílias destruídas. Foi por minha causa? Não. Foi porque eu fui criada de uma forma. E como eu criei. Como eu fui criada, eu criei as minhas filhas. Sabe? Mano, mano, ensinando o que é correto, ensinando o que é ser filho, ensinando a obedecer. E hoje elas estão assim, grandes. Não experimentaram do mundo. Hoje também eu agradeço muito ao pai delas, que tem sido pai e mãe delas. Que tem sido a base da família, é ele. Mas elas foram morar com ele com 10 anos. Ou seja, o povo delas foi formado. Então, elas já sabiam quem elas eram. Elas já sabiam que nenhuma influência lá do mundo ia afetar a vida delas. E como muitos de nós hoje, mãe e pai, é algo que é para a gente analisar hoje. Não é uma condenação, mas é para a gente analisar como é que nós estamos criando os nossos filhos. Como é que eu estou conduzindo a minha família hoje, eu como esposa. O que eu tenho feito para que a minha casa seja bem construída. Para que você não venha passar por um processo de reconstrução. Porque eu digo para vocês, um processo de reconstrução é pior do que um processo de construção. Porque quando você está construindo, você vai tentar fazer o alicerce perfeito. Você está construindo. Mas quando você construir de qualquer forma, que você vai derrubar aquele princípio, aquela construção para reconstruir é muito mais trabalho. Não é verdade? E glória a Deus que nós temos hoje, nós temos o Espírito Santo. Essa pessoa que vem nos ajudar e nos sinalizar hoje, nós, para o que é correto. Glória a Deus pelo Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Ele está para nos ajudar. Sabe? Nos ajudar a fazer agora o que é correto. Nos ensinar agora o que é certo. Nos guiar agora no caminho certo. Certificar. Nos consolar. Essas são as funções do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E todas essas coisas, amado, do Espírito Santo é para o benefício da nossa vida. É para nos ajudar agora a reconstruir aquilo que foi mal feito. Aleluia. Gostaria que você abrisse lá em Atos 3. Atos 3. Aleluia. Atos 3, 21, diz assim. Aleluia. Diz assim, nos 21. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos santos profetas. Aleluia. Amado, toda família, ela tem problema. Toda família. Não existe uma família perfeita que não tenha problema. Nós estamos num processo, né? Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. E toda família, ela tem problema. Mas quando a família, ela está alicerçada em Deus, todo problema, ele tem solução. Aleluia. Você entendeu o que eu disse? Vou repetir. Toda família, ela tem problema. Mas quando nós estamos alicerçados em Cristo, todos os problemas, ela tem solução para as nossas vidas. Aleluia. Porque hoje os casamentos, as famílias, elas estão entrando num ambiente de uma situação que são tantos problemas que eles chegam a pensar que não tem solução. Muitas famílias estão sendo destruídas pelo pecado, pela imoralidade, pela falta de perdão, pela falta de amor. Muitas famílias, elas estão sendo destruídas por isso. O perdão destrói famílias. O perdão destrói famílias. A falta de perdão. Sabe? Casamentos estão sendo destruídos por causa da falta do perdão. Palavras estão sendo ditas, sabe? Dentro de um ambiente. E a palavra, amados, ela tem um poder. Tanto para as coisas ruins, como para as coisas boas. E toda palavra que ela é dita, ela fica na atmosfera até ela se cumprir. Seja para bom ou seja para ruim. Sabe? Seja para dar certo ou seja para dar errado. Ela vai se cumprir. Porque muitas famílias, muitas adolescentes, crianças, o intelecto delas não tem sido desenvolvido. Porque o pai e a mãe ficam dizendo, tu é burro. Tu não sabe, tu não aprende. Parece que tu nunca vai aprender. Sabe? Meninas que as suas próprias mães têm dito, tu és uma vagabunda. Tu não vai dar para o que preste. Então, isso são palavras que estão aqui no ar. E o diabo, ele pega as palavras para fazer acontecer na vida daquele que dá brecha, amado. Então, hoje a Samara, a Joely, a pastora, a nossa pastora, né? Que tem filhos, né? E aquelas que ainda não foram instruídas na palavra. Tem que ter muito cuidado, amado. Porque as famílias, elas estão sendo destruídas por falta de amor. Pelo amor que se foi, sabe? Por aquele, pelo aquele sentimento que muitas das vezes a família está sendo destruída pelo ódio. Na sua própria casa, onde era o ambiente para ser de paz, que era o ambiente para a gente chegar e se sentir, né? É amado, feliz. Porque muitos esposos e esposas não têm desejo de voltar para a sua casa. Porque é um ambiente de guerra. Sabe? Eles preferem estar em qualquer outro lugar do que a sua própria casa. Sabe? Onde era o lugar para eles serem o primeiro a correr para o seu lar. Porque lá era o projeto para ter paz. O projeto de Deus é para ter paz dentro do lar, da casa, da família, né? Mas isso, o Satanás tem entrado nas famílias para destruir. Por quê? Porque é um projeto de Deus. Foi o primeiro projeto que Deus fez, foi a família. E Satanás tem raiva de mim e de você, amado. Porque nós temos uma promessa na nossa vida. Nós temos promessas na nossa vida que elas vão se cumprir. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos ouvindo a palavra. E nós temos todo o poder de decisão, de decidir hoje na nossa vida, deixar. Sabe, eu queria trazer... Eu não sei se alguém consegue, a Adilene, que é mais próxima. Eu precisava de trigo. Trigo? E pó. Eu precisava criar um ambiente aqui para a gente entender como é que, muitas das vezes, os lares estão. Muitos lares estão. Sabe? Tem ambiente de casa que é tão pesado, tão pesado, que existe uma nuvem negra. Sabe? Pelo ambiente que nós próprios criamos. Sabe? Mas, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente submeter a palavra de Deus. Sabe? A palavra, o Espírito. É ela que nos liberta. É ela que nos cura. É ela que vem restaurar o nosso casamento. Ela que vem reconstruir a nossa família. Ele que vem nos ajudar a permanecer. Amém? E como eu disse, todas as quartas-feiras a gente está aqui aprendendo sobre família. Sabe? E todas as quartas-feiras, Deus está nos dando uma peça. Imagine você que a sua casa, a sua família é um quebra-cabeça. E o quebra-cabeça, ele precisa ser encaixado para que aquela figura, ela apareça. Sabe? Todas as quartas-feiras, Deus nos dá nos dando uma peça para encaixar. Sabe? Para que a nossa família, ela seja a bênção. Aleluia! E a palavra de Deus diz lá em Atos, como a gente acabou de ler. Vou ler de novo. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo e que Deus restaurará todas as coisas. Diz que chegará o tempo e que Deus restaurará todas as coisas. Amado, eu gostaria que você fechasse seus olhos que eu vou declarar algo. Sobre a sua vida nessa noite. Eu declaro sobre a sua vida que Deus dá restauração. O Deus dá restauração. Entrando em todas as esferas da área da sua família. E ele vai restaurar. Eu declaro sobre a vida de cada um que aqui está. A restauração vindo do céu. A reconstrução vindo do céu para a sua família, para a sua casa. Em todas as áreas da sua vida. Sabe? Esse é o momento da gente analisar como é que está a nossa casa. Porque, amado, não é só a área da nossa família. É todos os ambientes da nossa casa como é que está. Mas eu declaro e repito que o Deus da restauração, ele vai entrar em todas as esferas e fazer mudança. Aleluia! Aleluia! O Jelene trouxe aqui o trigo. Era para ser algo negro, mas eu quero só mostrar como muitos ambientes, se sujar vocês... Tudo bem, amém? Gastou? O Jelene trouxe aqui o trigo. O Espírito Santo é uma boa palavra. O Espírito Santo é como água. Aleluia! O Espírito Santo, sabe? É essa pessoa, essa água que nos limpa, amados. E limpa a nossa casa através da nossa vida. A palavra em nós é implantada, ela é poderosa para salvar. Mas é a palavra em nós que faz toda a diferença. É a palavra na nossa vida que faz toda a diferença. Aleluia! Minha Bíblia ficou só, mas tudo bem. Aleluia! Gostaria que você abrisse também em Provérbios 24. Aleluia! Provérbios 24. Aleluia! Provérbios 24 diz assim. Trigo. 24 diz assim. 24, 3. Com sabedoria se constrói a casa. E com discernimento se consolida pelo conhecimento. Perdão. Com sabedoria se constrói a casa. E com discernimento consolida pelo conhecimento. Pelo conhecimento, os teus cômodos se enchem do que é preciso, precioso e agradável. Então, eu quero falar dessas duas, dessas duas palavrinhas. Sabedoria e conhecimento. O provérbio diz que a sabedoria, com ela nós construímos a nossa família. E com a inteligência, a gente firma ela. Aleluia! E onde eu adquiro essa sabedoria para me lidar com a minha família? Onde eu adquiro essa sabedoria? A palavra de Deus diz o quê? Que a sabedoria, ela vem de onde? A sabedoria, ela vem de onde? Do alto. A sabedoria vem de Deus. Então, com a sabedoria, a gente vai construir a nossa casa. E com a inteligência que é dada por Deus, a gente vai consolidar. E dá ela, amado. Isso é muito poderoso. Por que que a palavra de Deus diz? Que a mulher sábia, ela edifica, ela constrói a sua casa. E isso não serve só no sexo feminino, não. É no sexo masculino também. É a sabedoria. A nossa família, a nossa família, ela está firmada na rocha. Que pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o frio, pode vir a chuva, pode vir o calor. Mas ela não vai ser destruída, amado. Porque Deus, ele está no controle. Deus, ele está no controle. Não abra mão do projeto chamado família. Não abra mão da sua família. Sabe, passe o que passar. Você está construindo. A palavra, ela tem que estar implantada em nós. Sabe, algo que o Kiube diz que é muito poderoso. Ele diz assim, eu jamais vou desistir de Deus. Porque Deus é a minha base. Ele diz assim, Deus é a minha base. E se eu deixar Deus, desistir dele, eu vou levar outras pessoas comigo. Sabe, por que, amado? Porque muitas das promessas de Deus estão quase para acontecer na nossa vida. Mas por um vacilo nosso, a gente atrasa o processo. Por uma desistência nossa, a gente atrasa a bênção que Deus tem para a nossa vida. Eu queria que você imaginasse comigo Abraão. Abraão, quando ele recebeu a promessa, ele tinha 75 anos. Sua mulher era estéreo. Sara duvidou das promessas de Deus. A palavra de Deus diz que ela riu. Porque ela estava olhando para si mesma, para as suas condições. E ela riu. Quando o anjo deu a promessa, ela olha, diz que Sara na primavera vai estar grávida. Vai ter o neném. E ela, lá no íntimo dela, ela riu. Ela duvidou da promessa que Deus tinha estabelecido para ela. Para ele, para Abraão. E eu não quero que você olhe para Abraão nesse ambiente de promessa. Eu quero que você olhe para Abraão na dificuldade dele quanto família. Ele recebeu uma promessa. que ele seria próspero, que ele seria pai de multidões, que ele seria abençoado, que através da vida dele, ele ia, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele recebeu essa promessa. Ele sabia que ele era velho, ele sabia que Sara era estéreo, ele sabia essas coisas. E eu quero que você olhe para Abraão, nesse ambiente familiar, a dúvida que deve ter passado na mente dele. A mente, sabe por quê? Porque durou 25 anos para que a promessa se cumprisse. E por que durou 25 anos na promessa se cumprir? Porque havia dúvida. Havia necessidade da promessa ser implantada e ele viver aquela promessa, mano. Porque a gente só tinha ouvido, mas ele obedeceu. Deus disse, olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para onde eu vou te mostrar. Isso ele não duvidou. Que isso iria acontecer. Mas ele era ser humano como eu e você. Ser humano quanto eu e você. Velho, idoso. Sua esposa não ia dar mais filho pelo ambiente natural, pelas coisas naturais. Ela era idosa. Mas a promessa se cumpriu após 25 anos. Sabe por que muitas famílias têm desistido da sua família? Porque ela não está sabendo esperar o tempo certo. E ela tem desistido. Tem achado difícil. Tem achado pesado. Tem achado melhor fugir do problema do que enfrentar os dois juntos. Do que você chamar o teu filho para cá e dizer que está errado. Mas muitas mães têm deixado os filhos. Irem. Vai. O mundo vai te ensinar. Por isso tem desistido da sua fé. Porque não tem esperado o tempo. Nesse tempo ela não tem construído. Sabe? A fidelidade em Deus. E famílias têm sido destruídas. Pela impaciência. Sabe por que? Que é logo. Aceitei Jesus. Eu vim para a igreja. Minha vida está destruída. Meu casamento. Meu marido saiu de casa. Meus filhos são rebeldes. Meus filhos isso. Chego na igreja dessa forma. Deus dá uma palavra. E a pessoa quer que se cumpra de hoje. Para o dia seguinte. E tem desistido da sua família. E tem desistido de Deus. Amado, foram 25 anos. 25 anos que eles esperaram. Sabe? Para que isso se cumprisse. Mesmo vendo aquele cenário. Aquelas circunstâncias todas. Abraão, ele não duvidou no seu coração. Ele sabia que de alguma forma. Ia acontecer a promessa. Deixa eu te falar uma coisa. A promessa aconteceu quando Abraão estava totalmente convicto. Presta atenção no que eu vou falar. A promessa aconteceu quando Abraão estava totalmente convicto. E convencido que a promessa aconteceu. Sabe por que não tem acontecido na nossa vida as promessas? Porque a gente não está totalmente convicto dela na nossa vida. A gente tem desistido da promessa de Deus e da nossa família por qualquer coisa. Por qualquer palavra dita que já ofende. A pessoa já se sente ofendida. Deus pode, Deus faz e Ele irá fazer na nossa família. Precisamos apenas meditar. Falar a palavra. Porque só aconteceu quando Abraão estava convicto e convencido de que Deus iria fazer. E aconteceu. E aconteceu. Nesse tempo de 25 anos. Imagine o que Abraão não deve ter passado na mente dele. Imagine. Imagine quando os conflitos dentro dele e si próprio. Ele não teve. Para desistir da promessa. Mas quando ele estava convicto. Quando ele estava declarando. Vamos imaginar Abraão declarando. Eu sou pai de multidões. O Senhor falou. Ele estava declarando a palavra. Ele estava trazendo para dentro dele a convicção de Deus. Deus falou. Deus vai fazer. Deus falou. Deus vai fazer na nossa vida, amado. É por isso que a gente tem que ter a convicção. E ser convencido daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Para que a gente possa receber as bênçãos e as promessas dele na nossa vida. Amado, pode durar um ano. Pode ser de hoje para amanhã. Pode ser de amanhã para depois. Pode ser daqui a 25 anos. Mas se Deus falou. Ele não vai deixar você morrer sem antes se cumprir. Tudo aquilo que ele já falou. E amado, Deus vai fazer de tudo. Para que a minha e a sua família não sejam destruídas. Deus irá fazer de tudo. Por quê? Porque a palavra dele diz que ele zela pela sua palavra. Para o quê? Para cumprir. Ele zela. Ele tem cuidado. Para cumprir na nossa vida. Toda a promessa dele já estabelecida. Mas a gente precisa ser convicto e convencido dessas promessas na nossa vida. Para que ela dê certo. Aleluia. Lá em Provérbios 9 e 1 também ele diz assim. Provérbios 9 e 1. Aleluia. Aleluia, Jesus. Provérbios 9 e 1. Ele diz assim. A sabedoria construiu sua casa. Ergueu suas sete colunas. Eu não vou falar hoje das sete colunas. Da casa, da família. Mas eu só vou citar elas. Que uma delas é o serviço, a educação, a sabedoria, o temor, a oração, a palavra. E a sétima é o exemplo dos pais. Eu não vou descrever hoje todas elas. Porque ela levaria um tempo. Para a gente descrever cada uma delas. Mas é muito forte esse versículo que diz. Olha, a sabedoria construiu sua casa. E ergueu sobre suas sete colunas. Aleluia. E eu gostaria que você abrisse lá em Lucas 15. Aleluia. Eu quero falar rapidamente sobre duas parábolas. Falar sobre o filho. Lucas 15. Lucas 15. 15 e 11. Queria que a gente imaginasse também essa família. Lucas 15 e 11 diz assim. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai. Pai, quero a minha parte na herança. Assim que ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois. O filho mais novo reuniu todo o que tinha. E foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens. Vivendo irresponsavelmente. Aleluia. Até aí por enquanto. Eu quero falar dessa família. A palavra nos descreve que era um homem que tinha o que? Dois filhos. Tinha herança. Vivia bem. Estava ali alicerçado. Mas a rebeldia desse filho fez o que? A ganância dele. A rebeldia do filho. Sabe? A falta de respeito. Porque a palavra de Deus diz que uma herança dada antes do tempo, ela se torna maldição. Então, mesmo assim, ele quis a sua herança. E o pai, vai, meu filho. Está aqui. Deu a herança para aquele filho e ele foi e destruiu tudo. Porque o que não é dado para a gente no tempo devido, amados, a gente perde. Aquilo que a gente constrói quando não é o tempo, muitas das vezes na nossa própria força. Quando não é o tempo, a gente perde. Porque muitos casamentos na adolescência não têm dado certo. Crianças construindo família, tentando construir uma menina de 13, 14, 15 anos. Não vai dar certo, amados. E famílias têm sido destruídas pela falta de amor e responsabilidade dos pais. A palavra que diz, não sou eu que estou dizendo. É a palavra. E esse filho, ele pegou a sua herança e foi. Com a rebeldia dentro do seu coração. Achando que algo que não era no tempo adequado ia dar certo. E a palavra de Deus diz o quê? Que ele usou aquele dinheiro irresponsavelmente. E chegou um tempo que o quê? Acabou o dinheiro. Imagine o pai dessa pessoa, desse homem, desse filho. O pai sabia, o pai sabe. Filhos, dá uma dica aqui. Não despreze o ensino da sua mãe. Não despreze, porque o que eu vejo hoje, quanto família, quanto adolescente, criança, acha que sabe tudo. E nós já viemos, sabe, dessa vida. Mesmo todo, o processo do ser humano, para um, é para todos. É adolescência, é criança, é criança, é adolescente, jovem, adulto. É todas. Só vai diferenciar de um de outro a forma que é conduzida dentro do seu lado, da sua casa, como teu pai cria, como teu pai ensina. Isso que vai diferenciar mais todos os problemas e as dificuldades que vêm para um. Ele vem para outro. Pois, filho, não despreze o ensino da sua mãe. Honre pai e mãe. E esse jovem, ele pegou tudo o que tinha, amado. E foi. Destruiu. Acabou. Sabe, porque foi fora do tempo, foi fora do, sabe, do momento adequado para ele. O pai estava ali, dando o que era de melhor para ele. Sabe, e ele preferiu dizer, não, eu comando a minha vida, eu sei, me dê, que eu quero ir. E muitos de nós, pai, a gente tem feito isso com os nossos filhos, tem deixado ir. E os filhos têm quebrado a cara, como aconteceu com o filho pródigo. Ele foi. Sabe, passou as piores coisas. Foi ferido na rua. Sabe, foi ferido lá fora. Lá dentro ele estava protegido no seu lar, na sua casa. Mas ele preferiu ir, desejou comer comida de porcos, quanto na casa do seu pai tinha o melhor. Na casa do seu pai tinha com fartura. Mas ele foi. E foi destruído tudo o que ele tinha, amado. Mas glória a Deus, que nós temos o Espírito Santo de Deus. Sabe, nós temos um pai, que é a expressão de Deus, o nosso pai, a nossa mãe. Sabe, ele foi, mas ele voltou e aquele pai não rejeitou. Ele não jogou na cara daquele filho. Olha, tu foi, tu destruiu, agora tu te vira. Como muitas famílias têm acontecido dessa forma. Sabe, quando é pra mãe acolher, abraçar, não, ela dizia, olha, tu foi, fica pra lá. Amado, hoje é uma noite de reconstrução. A gente reconstruir valores na nossa vida que foram perdidos. A gente reconstruir, sabe, a falta de amor, de perdão. Reconstruir sentimentos dentro de nós que foi perdido. Hoje é uma noite pra isso. E o Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador, ele vai nos dar essa capacidade. Da gente ser fortalecido pra reconstruir o nosso lar. Porque a gente tá aprendendo a reconstruir novamente. E aquele pai não rejeitou aquele filho. Ele abraçou. Ele disse, vem, come a melhor comida. Veste a melhor roupa. Mas ele tava num ambiente seguro e ele foi. Filhos. Sendo destruído. Destruindo, sabe, a sua família. Porque o pai não mandou, o pai não rejeitou. Ele foi por conta própria e destruiu uma família. Mas ele voltou arrependido. E eu quero trazer também a memória de uma palavra que diz sobre as mulheres. Sobre nós mulheres. Como é que a gente tem construído a nossa casa, a nossa família. O nosso lar. A nossa casa. Sabe, será que a gente tem sido mulheres donas de nossa casa? Essa mulher ajudadora, como diz a palavra. Essa mulher auxiliadora, como diz a palavra. Será que eu tenho sido? Será que eu tô construindo? Ou eu já vou reconstruir aquilo que já foi perdido? Porque a palavra de Deus diz sobre a dracma perdida. Uma moeda que uma mulher perdeu. Ela disse que aquela mulher, ela tava na sua casa e ela perdeu uma das dez. Ela tinha dez dracma. Era uma moeda valiosa da época. Que era um dia de trabalho valioso. Era caro. E ela perdeu. E a palavra de Deus diz que ela perdeu aonde? Dentro da sua própria casa, ela perdeu uma moeda. Amado, perder na rua, perder... A gente, sei lá, em qualquer outro lugar perder. Não vai ser tão assim. Ah, eu perdi. Mas dentro da sua própria casa, ela perdeu uma moeda. E quantas mulheres, quantas famílias estão se perdendo dentro da sua própria casa? Porque a palavra de Deus diz que aquele ambiente, ele tava o quê? Ele tava escuro. Aquele ambiente estava escuro. Ela teve que acender uma luz pra procurar aquilo que ela tinha perdido dentro da sua própria casa, amado. E quantos de nós, nossos lares, eles estão escuros, tenebrosos? Porque dentro dos nossos lares, a gente tem perdido o amor, a paz. Tem perdido os nossos filhos, tem perdido o nosso esposo. Dentro dos nossos próprios lares, que era um lugar, sabe, de paz, que era o melhor lugar pra se estar. E a gente tem perdido. Aquela mulher diz também, só que o texto, amado, ele não para aí, somente perdeu. Ela diz que ela encontrou o que ela tinha perdido. E ela celebrou, e ela deu festa. E ela convidou outras pessoas pra se alegrarem junto com ela. Porque ela tinha encontrado. Aquilo que ela tinha perdido. Hoje você tem oportunidade de encontrar essa pessoa, que é o Espírito Santo, que é Jesus, pra nos ajudar. Sabe, a palavra de Deus diz que ele é luz. Ele é luz. Ele é o sal. Nós somos sal da terra, ele é o sal da terra, ele é a luz. Aquela casa, ela estava escura. E quando acendeu, ela achou. Aleluia. Como é forte isso, amado. Como as famílias, elas têm sido destruídas. A gente tem o poder, nós, eu sempre digo. Sabe, de destruir com as nossas próprias mãos aquilo que a gente tem construído. Por isso, nessa noite, é uma noite da gente refletir sobre a nossa casa. Sobre a nossa família. Sobre o nosso estado emocional. Como é que está o ambiente da minha casa, do meu lar. Sabe, será que está como essas parábolas? Como Abraão, duvidando. Demorou tanto tempo pra receber a promessa. Eu não sei como pode estar a sua vida, a sua família. Será que Jesus tem sido a base pra ela ser construída? Ou será que a gente está construindo de qualquer jeito? Sem um alicerce, sem uma base? Será que mais lá na frente ela vai desabar, como diz a palavra? Porque a palavra de Deus diz, ela nos ensina que os dois homens construíram a mesma casa. Só que um construiu a sua casa na areia e o outro construiu na rocha. Uma foi destruída. E o problema que veio pra casa da rocha e pra casa da areia foi os mesmos. Os mesmos. Só que ele construiu na areia. Não tinha base, não tinha alicerce. Foi de qualquer jeito. Foi de qualquer forma. Que ele construiu a sua casa, que ele construiu os seus filhos. E aquela casa caiu, amada. Mas aquela que construiu sobre a rocha, ela permaneceu. Com todas as dificuldades que vieram pra casa da areia, ela permaneceu até o fim. Porque a palavra de Deus diz que ele é uma rocha. Ele, Jesus. Ele é a nossa rocha eterna. A palavra dele diz que não nos abalaremos, amado. Quando vi um problema. A palavra de Deus tem um louvor que a gente cantava muito lá na Paraíba, que ele dizia assim. Eu sei onde estou firmado, onde minha casa eu fundamentei, Jesus. Minha rocha eterna não me abalarei. Vem os ventos, chuvas caem. E era uma da Marilene, uma ministra de louvor que tinha lá da autoria dela. E isso era muito verdade quando a gente cantava esse louvor. Ela vai vir a tempestade. Como eu disse, toda a família tem problema, ela tem dificuldade. Mas quando há Cristo implantado em nós, todos esses problemas vão ser resolvidos em nome de Jesus. Porque a palavra dele é a verdade. Ele não mente. Ele diz que ele vela para cumprir até o fim. A palavra de Deus diz que ele zela pelo seu nome e pela palavra. Amado, isso é forte demais. Isso quer dizer que a gente está firmado em alguém que não tem variação. Que não varia como nós variamos. Ele é eterno. Ele é a rocha. Sabe, ele não tem variação. Nós temos, mas Jesus não. Que nessa noite, sabe, a gente possa refletir e dizer, Senhor, eu estou aqui com todos os meus problemas. Com todas as minhas dificuldades que eu tenho na minha casa. Porque além da nossa casa, a gente tem conflito com nós mesmos. Muitos de nós temos conflito com nós mesmos. Às vezes a gente não foi criado de uma forma, mas como a gente aprende algo certo, dói, amado. Às vezes a gente quer criar nossos filhos de qualquer jeito e não é. É instruído na palavra. Abraão recebeu a promessa só quando ele estava convicto e convencido, amado. Dessa forma, a gente tem que estar convicto e convencido da palavra de Deus em nós. Que é ela que é a estrutura para a nossa vida. Ela que é o alicerce. Ela que é a base. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, ele está nesse lugar, amado. Não perca essa unção, não perca, sabe, esse ambiente. Que Deus, ele está nesse lugar. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Deixa eu só ver o texto que eu anotei. Aleluia, Jesus. O Senhor é bom em todo o tempo. E a sua misericórdia dura para sempre, Pai. A sua misericórdia dura para sempre nas nossas vidas. Confiamos no Senhor, Jesus. Sabemos que não seremos abalados, Pai. Aleluia. Em Efésios, diz assim. 5, 17. A palavra de Deus diz assim. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz assim. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que a Bíblia tem conselho para todas as coisas na nossa vida. Então, é preciso a gente compreender qual é a vontade de Deus para a nossa casa, para a nossa família. É o projeto perfeito dele. Esse que é, a gente precisa compreender que a nossa família, ela é o projeto de Deus e a gente tem que zelar por ela. Zelar quer dizer cuidar, reparar, ter cuidado. A nossa família, ela é prioridade nossa, ela tem que ser em primeiro lugar. Perdão. Primeiro lugar, não. A família vem em segundo lugar. Primeiro lugar é Deus na nossa vida. É Ele que faz. Aleluia. E em seguida, Ele diz assim, no 22. Só quero ler algumas coisas que a gente precisa entender. Quanto mulher, quanto esposa e quanto filho. Quanto filho, amém? Diz assim, mulheres, sejam sujeites a cada um ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como também a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeito com seus maridos. Diz o conselho para o marido também aqui, ó. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem rugas, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar a cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, ele alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos semelhantes, pois somos mesmos membros do corpo. Aleluia! Amado, isso é conselho que Deus nos dá. Nos dá para a família, para a mulher, para o esposo. Diz esposa, olha, seja submissa. Esteja nessa missão, cuide do seu esposo. Porque submissão, as pessoas entendem de uma forma totalmente diferente. Mas a palavra submissão, ela quer dizer que nós temos uma missão para ajudar o nosso esposo. Sabe? E quando a gente está nessa missão, a gente vai ser protegida por ele, amado. O nosso marido é para nos proteger. Se a gente entendesse o que é submissão, que é um lugar de proteção, a gente ia fazer. A gente ia ser submissa, ajudar. Sabe? Os nossos esposos, as nossas esposas. E diz, marido, olha, cuide da esposa. A palavra de Deus diz, eu não peguei a referência aqui, mas ele dá conselho da mãe para o filho, do filho para a mãe. Ele diz assim, olha, mãe, não levante a ira do seu filho. Sabe? Hoje é uma noite da gente reconstruir valores na nossa família, na nossa vida. Sabe? Eu tenho certeza que muitos de nós têm o desejo de ter uma família abençoada. Uma família feliz. Sabe? Uma família construída no alicerce que é Cristo. Isso é o desejo de toda a família. De toda a família, de todo ser humano. Sabe? Deus, ele quer fazer isso também. Não é desejo, não está longe de Deus, não. Mas a gente precisa botar o nosso alicerce em Cristo. Gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Gostaria que você começasse a analisar agora a sua casa. Como você tem se comportado na sua casa? Como você tem sido como mãe? Como esposa? O que você tem construído quanto valores dentro da sua casa? O que você tem ensinado para os seus filhos? Passado para o seu esposo, para a sua esposa? Como é que está o seu coração? Como você vê hoje o ambiente da sua casa? Será que é um ambiente de paz? Será que é um ambiente de festa? Será que é um ambiente de destruição? Onde não existe união? Onde não existe paz? Onde que você não tem prazer de estar? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Será que você tem perdido? Sabe os seus filhos para o mundo? Será que o seu esposo tem prazer de estar na sua casa com você? Como é que está o ambiente? Qual é o lugar da área da sua casa que você precisa reconstruir? Que você precisa reconstruir? Pai, em nome de Deus